A gente está citando essa característica do brasileiro ser tão empreendedor, encostar dessa questão de abrir novos negócios. Como é que fica assim? Quem é que pode franquear o próprio negócio? Tem um negócio de sucesso, simplesmente ele pode franquear isso para outras pessoas e passar esse modelo de sucesso? Quais são os quesitos que essa pessoa precisa para quem está nos assistindo e quiser, de fato, franquear a própria empresa? Bom, em primeiro lugar, você tem que fazer estudos de mercado e de habilidade econômica, porque você tem que comportar uma margem de lucratividade que suporte você bancar também o lucro, porque é um lucro dividido. Você tem que dividir o lucro da franqueadora com o lucro do franqueado. Ninguém quer abrir o negócio para não ganhar dinheiro, não quer ser empregado, quer ser empreendedor. O Brasil hoje é o país que tem uma das mais altas taxas de empreendedorismo, apurado, então o desejo das pessoas é ter em seu próprio negócio, isso é inegável. Então, por isso que eles buscam formas de abrir a empresa. E as formas, às vezes, até um pouquinho mais caras de franchising, ajudam na parte estrutural, porque as pessoas, às vezes, não têm ideia de como abrir o negócio. Então, quem tem grandes ideias, é muito independente e talvez não seja o modelo ideal, mas aqueles que não têm tanta visão empreendedora, precisam ser trabalhados, precisam aprender um pouquinho de como é que faz projeção de venda, como é que atende os clientes, quais os sistemas que você tem que utilizar para fazer controle de custos na unidade, desperdícios. E esse ano, dada a crise, nós vamos precisar de muito conhecimento nessas áreas. Então, o franqueador já disponibiliza essas informações e facilita a vida de cada um. O Brasil, então, por isso, em função até das dificuldades que eu reportei anteriormente de questões tributárias fiscais, acaba sendo um bom modelo. E o maior incentivador do sistema de franquias acaba sendo o próprio regime do Simples, que a maioria dos negócios se enquadra no Simples, que é o faturamento anual até de 3.600, 3.600.000, que deve dobrar agora esse ano, o que vai ajudar muito o setor. O ministro Afif prometeu dobrar esse valor esse ano e estabelecer passos intermediários de transição também entre o faturamento de 3.600.000 e outros faturamentos maiores para que o aumento não seja muito forte. Então, isso ajuda também de forma significativa a evolução do mercado de franquias no Brasil. A empresa ideal para fazer o desenvolvimento do negócio de franquia, primeiro, ela tem que ter um certo capital, porque quando ela tomar essa decisão, ela vai ter que desenvolver manuais de treinamento em todas as áreas de recrutamento, de treinamento, de procedimentos contábeis. Então, vai ter um sistema de operação que tem que ser muito claro e muito bem definido. Tem que ter já uma linha de fornecedores já desenvolvida, então, que vão ajudar o sistema. Tem que ter um negócio já comprovado, que já tem um bom conhecimento da operação. Depois que você tiver tudo isso, e isso leva no mínimo 5 a 6 anos, depois que você tiver esse conjunto, então, você faz um plano, o Sebrae pode ajudar nisso, um plano de negócios, para o seu negócio virar franquia, e aí sim você toma uma decisão consciente, e aí você vai ter que estar preparada para que a empresa passar a crescer com maior velocidade. Eu fiz a pergunta porque eu tenho conversado com vários empreendedores e ações de consumo, franquear o próprio negócio. Muitas indústrias têm passado a fazê-lo, inclusive.